E hoje a gente inicia o programa com o ortopedista Dr. Luiz Antônio de Pieri, que está aqui ao meu lado. Bom dia, Dr. Luiz Antônio. Bom dia. Fazia tempo que o senhor não vinha aqui gravar conosco, né? É, nós estamos aqui. Flote firme. Graças a Deus. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito comum a gente ouvir das pessoas, né? Que é a hérnia de disco. Sim. Mas eu queria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores o que é realmente hérnia de disco. A hérnia de disco é uma entidade, uma patologia, uma consequência de um distúrbio a nível da nossa coluna vertebral. Essa hérnia, ela pode estar em qualquer nível da nossa coluna. E ela se baseia realmente num processo de compressão. Na verdade, o nosso disco, entre uma vértebra e a outra, esse disco sofre um processo degenerativo a nível das suas paredes. E o material que tem dentro do disco, ele migra para a região onde está passando a medula e os nervos intervertebrais. Essa compressão leva a uma sintomatologia bem própria da pessoa que tem a hérnia de disco, que são as dores irradiadas para as pernas, a perda de força, a perda de sensibilidade. Mas isso tudo por irradiação, por uma compressão da raiz. E por que isso acontece, doutor Zantoni? Então, isso acontece, tem vários fatores que podem levar uma pessoa a ter uma hérnia. A gente pode começar a enumerar através de uma predisposição genética. A pessoa tem uma facilidade de lesão dos ligamentos que seguram o disco. Então, por qualquer processo que não seja tão grave, a pessoa acaba desenvolvendo uma hérnia. A postura errada ou uma atividade física feita de forma errada pode provocar? Pode provocar. Outra coisa que é um outro fator que é bastante comum também das pessoas desenvolverem as hérnias, é o esforço físico mesmo. Então, o trabalho dos braçais, a pessoa que trabalha com máquinas pesadas, levantando peso, carregando cargas pesadas tipo sacarias, tudo isso leva a um esforço muito grande, uma pressão muito grande, e que acaba rompendo um ligamento e aí você acaba desenvolvendo a hérnia. E essas dores, elas são muito fortes? Elas vêm de uma vez? A pessoa que desenvolve uma hérnia, ela começa com as lombalgias, com uma disposição muscular, e depois a coisa vai ganhando um terreno mais sombrio. A pessoa vai sentindo mais dor e no fim acaba tendo, tem casos de hérnia de disco, que a pessoa começa a perder a força mesmo. Perde a força dos membros inferiores, se for uma hérnia lombar, se for uma hérnia cervical, ela começa a ter dificuldade de sensibilidade nas mãos, começa a ter formigamento e mesmo dificuldade até para segurar as coisas. Então, existe até uma certa confusão de patologia, em que a pessoa tem uma hérnia de disco e começa a achar que tem um problema de pulso, de punho, de uma síndrome de túnel do carpo, e na verdade ela está desenvolvendo uma compressão a nível de raiz. E para fazer esse diagnóstico? Então, aí que está. Quando você faz uma consulta na pessoa, normalmente existe muita confusão do diagnóstico por conta de, às vezes, uma falta mesmo do diagnóstico clínico. Certo. A pessoa chega reclamando de dor nas costas e você vai examinar o paciente e ele está realmente com uma patologia muito mais voltada para a coluna. Então, isso já seria mais, a gente pensaria mais numa lombalgia, numa distensão de musculatura, um mau jeito que a pessoa teve ou viajando com uma posição errada, ou dormiu errado, ou fez um movimento brusco e não estava preparada para isso. Isso tudo é uma lombalgia, que é uma disfunção de musculatura, ou seja, das dois pilares que seguram a nossa coluna. Agora, quando a pessoa começa a ter dois lombares que têm uma certa correspondência com os membros e que ela tem a dor na coluna e que começa a haver uma irradiação... A hérnia sempre tem essa irradiação. Essa já tem uma característica mais de compressão. Certo. Porque a dor da hérnia é uma dor referida. Você tem a compressão lá na lombar e a dor é lá na perna. Então, eu falo, doutor, eu estou com uma dor, mas na batata da perna, na parte lateral da perna, o meu pé, o dedão eu não sinto. Isso tudo são raízes que estão sendo comprimidas a nível da coluna. Então, isso é uma hérnia de disco. Certo. Então, quando você... Nós temos alguns tipos de manobras que a gente faz que você consegue detectar uma compressão a nível de raiz. Certo. Conforme você levanta a perna, se a pessoa tiver com a raiz presa lá em cima, você, quando você levanta a perna, o paciente refere à dor. Então, o reflexo é diferente, a força muscular é diferente, a sensibilidade, você consegue também fazer um estudo na sensibilidade do membro inferior. Tudo isso te dá dicas da patologia. E aí você consegue comprovar, através de uma ressonância magnética, ou através mesmo de uma tomografia, que está muito bem desenvolvida hoje, a tomografia, e você consegue analisar, através dessas imagens, a compressão da raiz que está sendo lesada. Uma vez detectado, qual o tratamento? Então, se você for uma hérnia pequena, que você vê que não está havendo um comprometimento de raiz, só do corpo da medula, você, através de exercícios, através de alongamentos, através de anti-inflamatórios, através de relaxantes musculares, você consegue reverter o quadro e a pessoa volta à normalidade. Então, não é assim necessariamente, você detectou uma hérnia, já tem que sair operando, de forma alguma. E quando que necessita a cirurgia? Você indica, normalmente, uma cirurgia de hérnia de disco, quando a pessoa esgotou os tratamentos clínicos, e você percebe, através de um exame, de uma ressonância magnética, que ele tem, realmente, uma migração daquele disco, ele está dentro da medula. E a pessoa está sofrendo com a dor. E aí, nós chamamos já de uma hérnia extrusa, que ela escapou para dentro. Então, ela não volta mais. Então, ela está, é uma rolha, que está espremendo a raiz. Aí, não tem... E aí, alguém tem que ir lá e tirar esse material, que está comprimindo a raiz. Doutor, muito obrigada pela sua participação, mais uma vez. Esclareceu muito bem esse assunto. Ótimo. A gente está aqui sempre para tentar ajudar.